Eu sou o Sérgio Aib e está começando agora a coluna Giro Business. Na minha companhia, o presidente da DHL Supply Chain, Plínio Pereira. Plínio, eu tenho uma pergunta aqui importante de bastidores. Como uma empresa logística, como a DHL especificamente, pensando em crescimento e desenvolvimento sustentável num país de dimensão continental, trabalha e investe no seu dia a dia na busca de eficiência, na questão dos hubs e consolidação de cargas, não menos importante, gestão de frotas, seja para o modal rodoviário, seja para o modal aéreo e tecnologia e inovação. Como isso se dá no dia a dia na busca de eficiência? É um trabalho constante, Sérgio, que não acaba nunca, de entendimento da nossa malha, entendimento da demanda, dos fluxos de carga, que no Brasil tem um fato interessante, que além das naturezas logística e de atendimento ao cliente, no Brasil tem um elemento muito importante que é benefício fiscal, que isso impacta nos fluxos logísticos. Então, a gente tem que estar constantemente atento para as tendências de cada um dos setores da indústria, que a gente atende vários setores da indústria, e nós posicionamos o nosso investimento de acordo com essa demanda dos clientes. Então, a demanda da indústria farmacêutica tem uma característica completamente diferente da indústria automotiva, que por sua vez é muito diferente da indústria de bens de consumo. Nós estamos atentos a esses movimentos, entendendo as particularidades de cada um dos setores e posicionando os nossos investimentos de forma a atender a cada uma dessas indústrias. De fato, algo muito complexo, né? Eu diria que um setor, uma logística única e exclusiva para um setor já é complexo. E se atende vários segmentos da economia? É, a gente faz uma coisa que não é trivial, que é estar presente em vários setores e ter especialidade, especialização em cada um desses setores que a gente atende. Isso demanda muito conhecimento e demanda foco para trabalhar alinhado com a estratégia dos nossos clientes. Não menos importante, como você mencionou, como o Plínio mencionou, a questão da burocracia tributária, né? Muito difícil num país como o nosso, onde existe uma complexidade tributária aplicada muito severa. Na minha companhia, o presidente da DHL Supply Chain, Plínio Pereira. Obrigado. Obrigado.